E aí mestres, tudo certinho com vocês? Eu sou o Popota e sejam bem-vindos aqui a mais um MestreCraft, isso aí, jogando no servidor da galera aqui e a gente teve bastante evolução aqui no servidor e eu peguei e dei uma organizada legal nesses baús aqui porque tava uma zona e aqui eu tenho um tempinho para organizar, então joguei direitinho aqui, organizei, a gente fez esse mapa aqui quase todo ele numa live no canal da Fran lá, então deu uma adiantada aqui no negócio, a gente anda minerando que nem uns malucos né, deixa eu dar uma mostradinha aqui na nossa mina, tá ficando grande aqui o negócio né, tá tudo um pouco bagunçado aqui as minas, mas agora a gente vai começar meio que organizar aqui um pouco o cenário, mas tem buraco perto do que lado aqui nessa mina né, então tá, rendeu alguma, algum diamante já, algum ferrinho, algum recurso aí pra gente, o que que é isso? Eita, o que que fez isso aqui? Soltaram as galinhas aqui no cantinho da mina, não sei o que que foi mas, lugarzinho, mas é um galinheiro? Vamos lá, vamos, hoje o que eu quero fazer, justamente olhei os galinhas ali né, o que eu quero fazer é dar uma organizada aqui fora, a gente tá com uns recursos aqui né, a gente tem aqui a abóbora, melancia, nossas canhas de açúcar né, que são coisas bem fáceis de fazer farms né, automáticas pra não ter que ficar recolhendo né, e ter um recurso ilimitado deve ser muito bom também tem nossos bichinhos aqui, que é bem chato de ficar alimentando eles ao redor aqui, matar eles também ó, é chatinho porque tem que cuidar com quantos vai matar e tal, então o que eu pretendo fazer hoje é fazer a farm automática dessas coisas que são mais fáceis aqui e para os animaizinhos também, colocar eles em locais mais rápidos de alimentar e conseguir obter os recursos deles né, então vamos lá vamos começar com os animais aqui, ainda não sei exatamente qual ordem que eu vou fazer, onde que eu vou botar exatamente cada um mas eu vou tentar, acho que eu vou começar fazendo por baixo deles, daí é mais fácil depois de transferir eles para os lugares certinho né então começo alterando os blocos embaixo deles, depois eu só quebro e eles caem dentro, acho que vai ser uma boa estratégia, vamos tentar aqui ver o que vai sair então terminei de marcar aqui o lugar dos porquinhos, onde eles vão ficar, esses blocos de ferro vão ser onde eu vou derrubar eles depois para fazer os cativeiros finais deles né, mas aqui já está uma marcação para eu começar a mexer aqui, começar a ajeitar as coisas aqui em baixo a parte de baixo aqui normalmente eu colocaria um funil embaixo deles e ia coletar, porque eles vão morrer por entity cramming aqui né, muitas entidades no mesmo bloco então passou de 25 eu acho, se não me engano, eles vão começar a se esmagar entre eles e vai acabar um morrendo e vai cair os drops deles né normalmente eu colocaria um funil aqui embaixo, mas dessa vez eu pensei em algo diferente, eu vou colocar uma barrinha de ferro apenas no lugar que eu colocaria um funil porque aqui embaixo eu vou cavar um canal de água para carregar os itens que eles vão dropar para algum baú em específico a gente levanta eles com um elevadorzinho de água desses novos, já que eles são muito bons né, muito eficientes e derruba eles aí tudo num baú único, todos os drops de todos os animais no mesmo sistema de baús acho que vai ficar mais prático, na verdade mais prático e bem mais barato né, porque 6 ferros fazem 16 barrinhas de ferro dessa enquanto para fazer 1 funil eu gasto 5 ferros, sem falar que o funil dá mais lag também então só tem vantagem em fazer um sistema de canais aqui embaixo para pegar esses itens e eu acho que vai ficar legal no final das contas eu vou tentar alterar tudo aqui, dar uma mexida no ambiente aqui na verdade eu vou começar primeiro fazendo a farm e depois eu mexo ao redor né, vou começar mexendo com os bichinhos primeiro vamos lá, vamos montar aqui o sistema de dispensers para colocar água para esses bichinhos aqui então basicamente em cima desse bloco de carvão aqui vai ter um botão e aqui a gente coloca uma redstone dusty e essa redstone aqui vai acionar todos os nossos dispensers ao mesmo tempo tá pessoal então todos eles vão ser acionados juntos, então aqui agora a gente só pega aqui ó, eu vou preencher aqui não precisava ser todos os lados de vidro né, tipo, na verdade não precisava ter nenhum vidro mas eu digo, esse canto não precisa preencher com nenhum bloco mas aqui a gente vai fazer bonitinho então o dispensers vai jogar água, a água não vai cair, vai ficar nessa água de ferro os pequenos ali, os porquinhos também não vão cair vão ficar todos presos aqui nessa barrinha de ferro mas os itens vão cair, vai ser quase que impossível você conseguir deixar um item preso ali em cima dessa barrinha de ferro né sempre bate e cai, não vai ficar ali em cima agora vamos fazer uma parte mais tensa que é colocar os nossos porquinhos nos buraquinhos aqui eu não posso cair, obviamente né, só os porquinhos e tem que ser um negócio meio que por igual aqui, quer dizer, não precisa ser por igual mas tem que cair um pouco em cada, pelo menos uns dois, três em cada pra gente conseguir multiplicar né não que vá fazer uma diferença muito grande depois eles vão acabar se multiplicando de qualquer forma, então a gente não vai ter nenhuma diferença mas no mínimo, no mínimo dois em cada buraquinho tem que cair né então vamos tentar derrubar eles aqui então como naquele buraquinho ali, o último, já caiu dois porquinhos por vontade só tem que atrair para os outros buraquinhos então vamos lá, uma cenourinha, vai, cair algum, não vai cair nenhum eles não vão cair mesmo será que se eu for aqui embaixo eles vêm atrás da cenoura? vem mas não cai nenhum como é que eles dois caíram ali tão fácil né opa, caiu um caiu eu tenho pelo menos dois em cada, é isso? acho que sim acho que deu até uma boa diversificação aqui uma boa misturinha acho que teve um ou outro que caiu mais do que os restantes mas é até que deu bom né pessoal nossos porquinhos resolveram cair ah, só deu dois aqui em cima ainda vamos derrubar eles caramba vamos derrubar vamos derrubar eles caramba, onde é que está teu hitbox? ae, caiu é beleza todos os porquinhos no lugar agora a gente pega um botão aqui ó e voilá temos nossos porquinhos flutuantes só para a gente não cair ali dentro também né porque não seria legal a gente cair ali dentro vamos colocar nossas grades aqui eu vou colocar elas nessa altura aqui deixa eu só pegar aqui grade aqui esse vai pra cá aqui 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 e aqui botão grade aqui em cima também que tem ó eu posso circular aqui e eu não tenho chance de cair dentro junto com os porquinhos então essa aqui, essa gradezinha aqui vai ser a nossa segurança mais ou menos para não morrer lá com os porquinhos e eles conseguem pular livremente aqui pra gente pegar e alimentar opa, eu estou com fome então vamos comer carinha de porco aqui maldade? vocês acham? hahaha vamos alimentar os bichinhos aqui ó pulando bem tranquilo acabou? acabou agora desliga e pronto ficam ali quietinhos só que agora ainda não vai render tem que ter pelo menos 25 porquinhos em cada buraquinho né então enquanto não tiver essa quantidade de porquinhos a gente não consegue fazer render essa farm então ela por etiquette cramming tem que ter uma quantidade mínima né pra ela funcionar e eu estou pensando em já nem dar espaço e fazer as vaquinhas já encostado aqui vocês acham? já deixar tudo meio que junto aqui acho que eu vou fazer isso assim marcar também com um bloquinho de ferro que deu boa aqui nesse outro escolher aqui os pontos das vaquinhas esse aqui vai ser um vai pra lá a vaquinha vai pra lá a vaquinha esse aqui vai ser o outro e é isso aí, agora vamos só substituir por vidro os outros e começar a fazer a parte das vaquinhas também marcação e todo conjuntinho aqui das vaquinhas tá pronto igualzinho dos porquinhos, não tem segredo nenhum agora só falta trazer as vaquinhas pro lugar correto pra facilitar um pouco aqui acho que eu não vou usar cerca eu vou usar algum bloco cheio vem vaquinhas uma caindo uma ali caiu uma, duas, beleza ali já caiu duas cai, 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 cai mais uma tá bom, não precisa se acalmem que eu não quero que caiam todas pro lado de cá então vamos fechar aqui por enquanto eu quero que caia uma ou duas aqui só vem uma ou duas oh meu deus como é que tu subiu aí vaca como é que tu chegou aqui tá bom, tá bom, caiu já, caiu, caiu tá bom ah claro eu botei aqui um uma escadinha pra ela subir né como é que pode aí ó, já caiu mais do que uma bom, já tem bastante ali beleza é isso que eu precisava isso, uma vem venha não eu te derrubo oh, rapaz olha onde eu caí isso isso não é bom não é nem um pouco bom é onde eu não poderia cair eu caí se eu tentar sair daqui a água, será que eu consigo? não é gente, eu tô numa situação bem complicada aqui se eu consigo desligar o botão desliguei tá ah, vamos ver o que eu tenho de recurso na mão eu tenho uma crafting table eu vou colocar ela aqui eu tenho mais alguma coisa de madeira não tenho será que eu tenho alguma coisa no meu baú vou botar ele aqui opa, tá bom eu tenho madeira então vamos ver se eu consigo me salvar pra minha sorte as vaquinhas eu não botei tantas vaquinhas em um buraco só daí talvez eu escape né pessoal talvez eu escape vamos lá vamos fazer uma escada aqui tentar matar uma vaca e pular de lá e se eu pegar essa água que tá na ejetura eu consigo tira essa tua bunda gorda da minha frente vaca tá vamos fazer assim hum agora ferrou tudo é isso? só sobrou um pequenininho matei todo o resto agora eu posso desligar agora eu posso desligar matei as vacas não era a intenção mas acontece né agora eu saio daqui ah que beleza que beleza que tu fez que beleza que beleza né ai ai vamos dormir e vamos tentar trazer elas de volta pra cá eu não acredito nisso pelo menos eu consigo sair agora que eu tenho um balde de água na minha mão e consigo pegar pegar água ah eu peguei um leite não quero pegar leite sai ai que desgraça essas vacas meu deus eu sou muito azarado muito ruim muito ruim vamos lá saindo beleza tira isso da mão as vacas te acalmam um pouco pega isso ai ai gente que dificuldade uma coisa tão fácil né era pra ser tão simples isso acabei complicando o negócio demais pode cair ali não tem problema e vamos acabar com esse negócio uma vez que eu não estou mais aguentando lidar com as vaquinhas isso então tá não foi como planejado se é que se pode dizer assim mas deu certo no final estamos aqui vivos não morri no processo de colocar as vacas no lugar não morri agora as vaquinhas estão aqui todas alegres saltitantes tirando essas daqui que eu não sei porque elas ficaram saltitantes agora e aos poucos agora a gente vai aumentar de volta isso aqui né mas tive que matar algumas vacas né então talvez uma ou outra fugiu tem umas duas aqui infiltradas nas ovelhas por causa de cagada minha mas beleza os bichinhos estão no lugar é o que importa a quantidade é o suficiente para multiplicar e depois conseguir mais então é isso que importa agora vamos fazer tudo de novo para a ovelha botar mais quatro espacinhos aqui para as ovelhas vamos lá então eu esqueci que eu não estava gravando fiz todo o processo aqui das ovelhas foi até que fácil eu estava falando aqui sozinho sem gravar bem triste acontece mas então enfim as ovelhas estão tudo no lugar tudo prontinho aqui está funcionando as ovelhas pulando as ovelhas vieram bem mais fácil que as vaquinhas tem sempre uma que não quer pular começa não querendo pular não sei porquê e agora pulou beleza ainda estão tudo alimentado vamos ver se as vaquinhas já vão já vão de novo tem pouca vaquinha melhor eu começar a alimentar elas um pouco mais que os outros aí senão não vão ter bichinho de vaca para comer no jantar nesse jantar acho que não vão ter de qualquer forma mas vamos vamos manter as esperanças então tá pessoal agora todos os bichinhos estão no lugar bonitinhos tá ficando legalzinha a farm né? bonitinha também né? quebrar isso aqui não precisa eu estou achando bem estiloso até né? bem estiloso esse vidro preto com bloco de carvão ficou... ficou massa agora o que eu vou fazer eu vou terminar de ajeitar os cantos aqui ajeitar os lados as beiradas laterais tudo é gente eu me lembrei que eu vou querer gelo um gelinho compacto um gelinho compacto um gelinho compacto para garantir que eu não vou ter problemas no meu fluxo de itens né? então eu vou lá naquelas geleira lá no final lá que a gente achou outra vez para conseguir um gelinho compacto né? já que eu não achei nenhum em nenhum baú aqui na região vou pegar um atalho aqui pelo buraco Deloy e... depois a gente volta lá eu acho que eu vou aproveitar aqui também já que eu vim para cá e depois catar uns... umas argila mais escurinha talvez ou fazer umas argila roxa não sei vou dar uma olhada em que bloco que eu vou catar aqui para decorar lá o nosso ambiente então eu cheguei ao ponto aqui com o elevador funcionar bem essa área aqui eu vou deixar com essas trapdoors e aqui eu vou fazer uma voltinha aqui vai cair diretamente aqui vai vir uma soul sand e vai cair aqui em cima perfeito, perfeito esse aqui vai ser o caminho que a água vai fazer então eu vou preencher agora ao redor vou dormir também por causa do horário né? então eu vou preencher ali ao redor eu estava escolhendo já uma paleta de blocos para fazer o espaço aqui e assim... e agora só construir aqui eu não vou... não é? aqui tem uma ovelha aqui embaixo será que elas escaparam? como é que uma ovelhinha escapou desse pino? tem uma vaca também isso não é bom isso não é bom não tinha visto elas escapando nesse tipo de coisa não é nada legal se nem os pequenos escapam como é que os grandes escaparam? será que é um glitch? e agora? será que eu continuo com a farm mesmo assim? agora estou na dúvida pessoal acho que vou dar um tempinho aqui antes de continuar a enfeitar ela testar ela mais um pouco para ver se não cai mais nenhum lá embaixo porque isso aí não foi muito proveitoso não aparentemente eu tentei mais um tempo ficar ali não caiu nada alimentei, aumentei um pouco a população aqui e mais nenhum bichinho caiu então eu vou considerar que foi algum bug alguma coisa que aconteceu naquele momento que caiu porque não era para ter caído mas enfim eu escolhi que a corzinha lá de baixo vai ser essa terra cota azul que ela lembra um roxinho eu gostei mas ainda vou fazer os detalhes ao redor aqui e deixar tudo bonitinho vou lá buscar mais terra cota que eu tinha pouca aqui e decidi que eu vou fazer tudo terra cota então vamos lá então não estava dando muito certo as águas ali e tal eu mexi um pouquinho agora vai ser centralizado esse elevadorzinho aqui tá então vou ver ali como é que eu vou fazer a parte de cima ainda mas vai subir por aqui por essa soul sand aqui o nosso elevador agora de espero que dê tudo certo vou começar a construir agora para cima para terminar a decoração aqui então gente estava aqui ó terminei a parte de baixo ali de ajeitar tudo só não estou muito seguro quanto eu uso o uso desse carvão aqui acho que esse carvão ficou muito destacado acho que eu vou tentar mudar aqui então gente eu terei que ir para concreto preto eu achei que ficou bem melhor apesar de que eu ainda estou meio desconfiado desse marrom ali no meio acho que ele teria deixado só o roxinho né não vou parar de mudar o negócio não acho que eu vou mudar ali para roxo agora sim ficou com uma cara bem melhor né só o roxinho lá de fundo que na verdade é o azul mas que é roxo terracota azul mas é roxo e só o roxinho e o preto ficou bem mais sobre bem mais legalzinho isso aqui tem a intenção minha tem um porquinho ali no meio tem uma cara dessa como é que você vai parar ali meu querido como é que passou como é que está bugando tanto esses porquinhos essas coisas aqui não consigo entender porque não tem motivo para dar essas coisas aqui mas é que está tudo tranquilo tem mais ninguém ali no meio ali no meio não tem como ter chegado não sei o que está acontecendo bem vamos ignorar esses bugs ignorar né fazer o que né pessoal isso não é uma coisa que aconteceu antes não sei o que está acontecendo só nesse mapa mas tem que gostei da piscininha aqui gostei da piscininha aqui rapaziada pulando lá em cima gostei da piscininha aqui agora vamos fazer o nosso elevador de itens pronto fiz o setupzinho aqui dos nossos baús bem simples nada de segredo vão ser 3 baús duplos para não encher tão rápido isso aqui né e agora a gente tem que fazer aqui o nosso nossa brincadeirinha aqui com a água né agora o detalhe né a gente vai ter que ver se eu vou precisar fechar aqui ou se vai funcionar que nem as nossas farms de alga que os itens vão voar certinho ou será que eles vão voar meio torto opa 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 ovelhinhas morreram e os itens estão voando um pouco alto demais eu acho que eu vou ter que fechar porque olha só os nossos itens pararam ali em cima do morreu mais umas e agora ali ó opa nossos itens chegando ótimo ótimo tudo certo como eu disse ó aparentemente nenhuma ovelhinha nenhum bicho se perdeu no chão de novo eu acho que foi só uns bugs muito loucos que aconteceram mas fica de olho né se começar a aparecer bicho lá embaixo talvez eu tenha que mudar o formato dessa dessa farmzinha aqui botei um preto aqui para combinar dar um toque ali junto com a minha farm já que está bem encostado a entrada da minha farm né e é isso por hoje é só pessoal espero que vocês tenham gostado dessa farmzinha eu não tive tempo de fazer os outros animais eu achei que ia gastar um pouco ia fazer um pouco mais rápido mas como eu decidi deixar na verdade se fosse fazer só as farms sem deixá-las bonitinhas obviamente eu tinha feito mais hoje né mas eu escolhi deixar elas bonitinhas deixar o mapa ajeitado né não vou ficar deixando os outros ver as coisas tudo mal feita né pessoal vou deixar as coisas bonitinhas ajeitada quando for fazendo então o que vocês acharam nossa farmzinha de ovelha, vaca e porco bonitinha curtiram aí pessoal se curtiram deixa aquele like aí se inscreve no canal do Popota aí que eu vou ficar bem feliz né então é isso pessoal aquele abraço e falou